Quem tá fazendo barulho é ele mesmo, o DJ da cachorrada porra, é o DJ Muniz Ela só tem que viajar, não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Ele, ele é o novinho e já tem, vira cor, ele é o novinho e já tem, vira cor, olha eu sei que tu tem, vira cor, você vai me dar Tá fazendo barulho é ele mesmo, o DJ da cachorrada porra, é o DJ Muniz Ela só tem que viajar, não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Ele, ele é o novinho e já tem, vira cor, ele é o novinho e já tem, vira cor, olha eu sei que tu tem, vira cor, você vai me dar Vira cor, olha eu sei que tu tem, vira cor, você vai me dar Olo vai te dar, olo vai te dar